e só falta mais uma tira essa daqui e essa planta aqui é uma das melhores e mais saborosas plantas que existe eu me chamo Isaac do canal Hortem Apartamento tô muito feliz pela sua presença e porque também vou mostrar uma planta que merece a sua atenção coloque hoje ela na sua casa mas antes compartilhe esse vídeo essa riqueza com outras pessoas e aperta no botãozinho azul para que todo mundo possa conhecer como essa planta é um presente do papai do céu vem comigo encontrei essa maravilha aqui no meu quintal e hoje eu vou falar tudo sobre ela e digo uma coisa de todas as medicinais essa daqui é que eu mais amo eu vou pedir para você compartilhar essa plantinha essa riqueza e não esquecer do seu joinha para que o YouTube possa levar esse vídeo essa planta para todos aquela grande pergunta que eu faço para você coloca embaixo nos comentários Qual é o nome dessa planta e eu tava aqui limpando o meu quintal e encontrei esse achado aparentemente você pode pensar que é um mato mas apresenta para você a melissa 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 oficinales essa riqueza que é prima da erva cidreira é uma planta carregada de benefícios para você para sua família onde pode aliviar muitos sintomas de muitas doenças que tem por aí antes de falar dos incríveis benefícios você encontra isso aqui na floricultura então vai na tua cidade procura na floricultura no garden da tua cidade melissa pega mudinha geralmente vem na mudinha do saquinho custa três reais sol da manhã é o suficiente rega duas vezes por dia e ela cresce muito e nesse momento eu vou te contar um pouco dos benefícios para quem não sabe a origem dela é da europa e também é o boldo é prima é tudo boldo menta tudo da família nesse momento essa plantinha ela vai se tornar uma benção na tua casa então para você que a mulher sente muita cólica o chá dessa planta pode amenizar as cólicas menstruais essa planta tem uma função incrível é perfeita para o século 21 porque ela alivia sintomas de ansiedade e estresse insônia combate herpes trata problemas gastrointestinais melhora a digestão aumenta a tua imunidade é uma benção elimina fungos e bactérias e sabe qual mais incrível para você que nunca viu essa planta o gosto dela é simplesmente fantástico é uma mistura de hortelã com limão um pouquinho até de laranja gente o chá é maravilhoso aquela grande pergunta Isaac como é que eu faço chá da melissa você vai precisar de quatro folhas frescas 200 ml de água no começo do vídeo até mostrei deixa ferver faça indução é lindo é maravilhoso é rico em benefícios você pode adoçar com mel é uma bebida extremamente suave é maravilhoso essas riquezas aqui são presentes do o criador que ele colocou aqui na terra rica em benefícios que pode te ajudar em muitos problemas compartilha não esquece do joinha se você gostou dela se você gostou dos benefícios compartilha com o máximo de pessoas muito obrigado pela tua presença fica na paz de cristo jesus até o próximo vídeo